Agora nós vamos meditar a palavra do Senhor Nós vamos abrir lá em 1 Coríntios Capítulo 11 Abra aí, sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11 Nós vamos ler o 23 até o 25 É a base da Santa Ceia E aqui onde a gente vai extrair a mensagem desta noite A revelação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus Porque nós sabemos, queridos, que Paulo não andou com Jesus Quando Jesus estava juntamente com seus apóstolos Foi por isso que o apóstolo do Paulo foi muito questionado Foi muito questionado Porque naquela época eles consideravam que eram os apóstolos Só os que andaram com Jesus Quando Jesus estava fisicamente Nós sabemos que Paulo não acompanhou Jesus fisicamente Porque Paulo é depois de Jesus Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo, ele traz uma defesa maravilhosa Então aqui foi pela revelação que ele recebeu O texto diz assim, ó Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou pão E tendo dado graças O Pátio me disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente também Depois de sear Tomou carne Se dizendo Este cara se é o novo testamento do meu sangue Fazer isto Todas as vezes que beber Diz É memória de mim Porque todas as vezes que comer Diz este pão E beber Diz este cálice Anunciai a morte Do Senhor Amém Santo Senhor Deve sentar Muito obrigado Por que você esteja no pé Amigo Quero que você preste atenção Eu não sei se você notou Não sei se você percebeu Que Duas vezes É falada a palavra Em memória De mim Aleluia Você notou isso? Aleluia A primeira está Do versículo 24 E a segunda Do versículo 25 Em memória De mim Nunca esqueça isso Aqui Toda vez que você Ouvir A palavra Memória Ou a palavra Memorial Você vai Lembrar De mente Aqui da mente É que fique Gravado Aqui Na mente É isso que Jesus Quis dizer É Paulo Só Repetiu O que Jesus Tinha dito Nos evangelhos Em memória Em memória De mim Olha Todo crente Ele tem que fixar isso Dentro dele Dentro Da sua Mente Que ele Tem que Lembrar-se De três coisas Três coisas Você tem que lembrar Você tem que colocar Dentro da tua vida Dentro da tua memória E sempre lembrar E nunca esquecer E sempre Obedecer Para que Fique Gravado Na tábua Do teu coração Que é A tua mente A primeira Memória Que você tem que ter É a memória Do sacrifício De Jesus Você sabia disso? A primeira memória É essa que você Vai ter que ter Aqui ó Memorizado Olha Quando Você Lê Estuda Relê O que está Escrito em Mateus Capítulo De número 26 Do versículo 34 Ao 46 Ele vai Falar Acerca De um local Onde Jesus Estava E seus discípulos Estava Era um local Que Jesus Gostava de orar Que local Era esse? No jetseman A palavra jetseman Significa O lagar De azeitonas Era ali O jardim Onde tinha Algumas plantações De azeitona E lagar Significa Era onde eles Prensavam As azeitonas Para sair O suco Dela E fazer O azeite De oliva Se você Substituir Eu sei que não é parado O azeite de oliva Mas se você Substituir Pelo óleo De canola Pelo óleo De milho Pelo óleo De soja Que toque A terra Do teu coração Melhor Para a tua vida Que o azeite De oliva Não faz isso Mas esses óleos Citados Fazem isso Se você Puder Substituir Substitua Se você verificar Israel Até hoje É um dos exportadores De azeite De oliva A nível Mundial Até hoje Tem Plantações De Azeitonas Lá Queridos Quando Jesus Entrou no Getseman Tem muitas pessoas Que pensam Que Jesus Tinha medo Da morte Não meus amados Ele já sabia Antes de ser homem Porque ele recebeu O plano Não foi quando ele foi homem É quando ele estava Lá na glória Ele recebeu O plano de Deus Aqui Na terra Então quando ele entrou No Getseman Não foi para escapar Da morte E se Para se Preparar Para A morte Eu não disse Acabei de dizer Que No Getseman É um lugar De preparação Em que Pega-se as azeitonas E separa Do caroço E também Do seu suco Jesus foi pra lá Pra fazer isso Aonde a Bíblia diz Que ele orou Intensamente Em que o seu suor Tornou-se Em gota De sangue Uma preparação Queridos Que Significou Uma decisão Mais importante Da história Se você pegar O livro de história Você vai ver A história mundial Se você pegar A história A história está dividida Em duas partes Antes de Cristo E depois de Cristo Então foi uma decisão Tomada Ao qual Entrou Na História Aí tem uma banda Aí Oh meu Deus Tem uma banda diabólica Aí Chamada Em si de si Significa Antes de Cristo E antes de Deus Aí Oh meu Deus A banda satânica Aí Dizendo que eles são Antes de Cristo E antes de Deus Quando eu olho Esse nome Em si de si Aí Aí um símbolo É um relâmpago Aquilo que Jesus E o satanás Descer Lá no capítulo 10 de Lucas E o versículo 19 Antes de Cristo E antes de Deus É a missão Vai Então queridos O primeiro memorial Que tem que existir Dentro de você E você nunca esquecer É o memorial A memória Acerca do sacrifício De Cristo Eu e você Nós só estamos aqui Esta noite É porque Cristo morreu por nós Sabia disso? Se ele não tivesse morrido Por nós Nós estaríamos Todo mundo no inferno Sabia disso? O nosso corpo Estaria morto Mas a nossa alma Estaria viva Pegando fogo No inferno Para ser lançado Depois No lago de fogo Que é a segunda morte Então o sacrifício De Jesus Ele não é Para ser Bonalizado Ele não é Para ser esquecido Ele não é Para ser rejeitado Embora muitas pessoas Estão rejeitando Mas eu e você Nós que temos O conhecimento Deste sacrifício Nós temos A vivência Deste sacrifício Porque nós falamos Daquilo que nós Vivemos querendo É só você puxar O histórico Da tua vida Como você era E o que você está sendo Hoje Graças a Deus Eu só conto o meu testemunho No passado Dos 19 anos Para trás Só para quando É Para dar o testemunho Mesmo Mas a gente Tem nojo A gente tem repulsa A gente tem repulsa O nosso passado É só para testemunhar Para a pessoa Então o sacrifício De Jesus Ele nos substituiu Nos substituir Era para estar eu e você Pregado naquela cruz Fora da cidade De Jerusalém Da 9 horas da manhã Até 3 da tarde No sol quente No período quente E ali sofrendo Naquele madeiro Naquela cruz Era para mim Você estar ali Pendurado Naquela cruz Só que ele foi E nos substituiu E nós estamos aqui Porque pelo sacrifício dele Pelo sangue dele Ele nos comprou Com alto preço Ele nos deu um banho Ele nos chamou Ele nos vocacionou Ele nos preparou E nos trouxe Para a luz E aqui nós estamos Glorificando o nome do Senhor Aleluia Nunca se esqueça isso Querido Porque o que o inimigo Vai fazer? Ele vai trabalhar Até o arrebatamento Até o teu último dia Da vida aqui na terra Ele vai trabalhar Para que você Esqueça Desse sacrifício De Jesus Ele vai trabalhar Querer roubar Na tua mente Vai trabalhar Na tua mente Para que tu venha Ao ponto de Brasfemar Contra esse sacrifício Ele quer fazer Com que a tua mente Regente O sacrifício De Jesus É isso que ele quer É isso que ele trabalha Para os Nonamíticos cristãos Dos crentes Daqueles que estão Servindo a Deus Mas só que eu e você Nós temos que respeitar No nome do Senhor Jesus Nós temos que Pou o capacete Da salvação E mefutar Rechazar Destruir Aniquilar Todos os Arditos satanais E dizer E dizer que para ele Que ele não tem mais Veio na nossa mente Porque a nossa mente Ela já foi limpa Pelo sangue De Cristo E a Bíblia diz Em 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 16 Paulo diz Que agora nós temos A mente de Cristo Se temos a mente De Cristo Logo O sacrifício Dele está dentro Dessa mente Aqui Meu Senhor Marcos Eu e você Nós estamos melhores Do que muita gente Olha a multidão De pessoas A mundo afora Você pode ver As pessoas A maior parte delas Elas andam sem dormir Elas andam oprimidas Elas andam Num vício Num cigarro Seja ele normal Seja aquele outro cigarro Elas andam aprisionadas Com insônia Elas andam Em depressão Elas andam Aprisionadas Pelos vícios Das bebidas alcoólicas Pelas prostituições E tantas outras coisas mais E eu e você Nós somos libertos Querido Nós somos libertos Porque nós acreditamos Nesse sacrifício Nós cremos Que Jesus Cristo Morreu por nós Nós cremos Que Jesus Cristo É a verdade Nós cremos Que ele Nos escolheu E nos trouxe Para a luz E na luz Nós estamos Glorificando a ele Servindo a ele E fazendo a vontade De dele O inimigo O inimigo Levantou a ele Na sua geração Agora nós somos O sacrifício de Cristo E nós E nós vivemos É sinal É sinal É sinal que a gente Não queridos É isso aí São tradições humanas O apóstolo Pedro Diz Que nós não fomos Comprados Não com coisas humanas Nem com prato Nem com ouro Os dois metais Mais preciosos Precioso da época Mas foi com o precioso Sangue de Jesus Glória a Deus Precioso sangue de Jesus Que ele nos comprou Então o sacrifício dele Está aqui Dentro de nós E foi aonde O inimigo foi derrotado Foi lá na cruz Você sabia disso? É por isso que ele lutou Ele usou Judas E usou até Pedro Para Jesus não ir para a cruz Só que Jesus disse Virou-se Para o demônio Que tinha usado Pedro E disse Para trás de mim Satanás Tu só serve De pedra de tropeço Ele queria Porque Satanás Sabia que Se Jesus fosse na cruz Se ele fosse executar O sacrifício Ali na cruz Ele O inferno A morte Os demônios O falso profeta A besta Seriam todos destruídos Seriam todos derrotados E Paulo disse Dizem-se isso Lá no capítulo 1 E no versículo 15 De Colossenses Ele disse Que Cristo Quando foi na cruz Ele rasgou a dívida Que nós tínhamos E foi triunfante E foi triunfante Na cruz Bendito Seja o nome do Senhor Glória a Deus Então nunca se esqueça disso A primeira memória Que você vai ter que guardar aí É a memória do sacrifício De Jesus A segunda memória Que Paulo fala Aquilo que Jesus Falou nos evangelhos Segundo Ele fala Cerca da Ressurreição De Jesus Quando você abre A Bíblia Em Mateus Capítulo 28 Versículo 1 E versículo 9 O versículo 1 Vai dizer que Ao entadecer Ao final Do sétimo dia Do sábado Chegando ali A 18 horas 18 horas É o horário Jutaico A 18 horas Fida A 18 e 1 Já é domingo No primeiro dia Da semana Qual é o primeiro dia Da semana? Sábado Domingo Domingo Hoje Tem muita equipe Que é segunda Não irmão O primeiro dia da semana É hoje Então No primeiro dia Da semana Foi visitar O túmulo Duas mulheres Duas Marias A primeira Maria Madalena Ao qual Jesus Expulsara Oito demônios Do corpo dela E a segunda Maria Que eu não sei te dizer Porque no novo testamento São cinco Marias Não me pergunte Que Maria era essa Eu não sei de forma Que o texto Não é bem claro Então Essas duas Marias Foram visitar O túmulo No versículo 9 Diz que Elas Encontraram Jesus E logo Pegaram nos seus pés Se prostraram E começaram A adorar Tem pessoas Que diz Que Deus Não valoriza As mulheres Queridos As primeiras Pessoas Que viram Jesus Depois que ele Ressuscitou Foi as mulheres Foi as mulheres Ele poderia Muito bem Usar o seu Espírito Santo Tocar no coração Além de Pedro Ou de Tiago E fosse lá No túmulo Não Mas ele se revelou Para as mulheres Valorizando As mulheres O que isso significa Que Jesus Que Jesus Resuscitou Você pode ver Que o ensinamento Dos apóstolos E a pregação Dos apóstolos Eles falaram Muito na Ressurreição De Cristo Eles acreditaram Que verdadeiramente Jesus Cristo Tinha morrido E verdadeiramente Jesus tinha Ressuscitado Ao terceiro dia Porque ele Disse isso Antes Dele Morrer A vitória De Jesus Sobre a morte Ela nos traz Esperança Hoje Querido Assim que ele Morreu E ressuscitou Se Jesus Não voltar logo Nós morreremos Também Só que Nós Ressuscitaremos Também Glória A Bíblia diz Em 1 Tessalonicense Capítulo 16 A partir do Versículo 7 A Bíblia diz Em 1 Tessalonicense Capítulo 15 A partir do 52 Paulo fala isso Que Se nós Morremos Em Cristo Quando Ele vier Nós Ressuscitaremos Para o Para a glória De Deus Então A ressurreição De Cristo Ela nos traz Essa confiança Glória a Deus Nós Conhecedores Da palavra Nós não podemos Ter medo Da morte Não existe Isso não Não podemos Ter medo Da morte Não A morte Já foi Vencida Cristo Já venceu Ela Lá na cruz Do calvário Se nós Morremos Com Cristo Nós só Passaremos Desta vida Para a vida De Cristo Glória a Deus Não tem esse negócio De morrer Criente está com medo De morrer Nós não podemos Morrer no pecado Porque se a gente Morrer no pecado É a nossa alma É para o inferno Agora se nós Morremos em Cristo A nossa alma E o nosso espírito Vai Para Deus Então a ressurreição De Cristo Ela nos traz Essa garantia Eu não estou Nem aí Se eu chegar Para uma pessoa E a pessoa Disser Não, eu não acredito Nisso É igual De ressurreição Eu não acredito Eu acredito É na reencarnação Não é na ressurreição Eu falo Fique aí Com o seu argumento Fique aí Com o seu conhecimento Mas eu creio Que assim como Jesus ressuscitou A igreja Também ressuscitará No último dia No último dia A igreja Que ficar aqui Na terra Os que ficarem Vivos Serão transformados Mas os que morreram Em Cristo Eles ressuscitarão Então nós não podemos Temer a morte A morte já foi vencida A segunda coisa Que tem que ficar Na sua memória É acerca Da ressurreição De Cristo Cristo ressuscitou Logo Venceu a morte Logo Trouxe A esperança Para aqueles Que não tinham Mais esperança A nossa esperança É Jesus Não estamos firmados Naquele Ditado popular Que o pessoal diz A esperança É a última Que morra A nossa Já morreu E já Ressuscitou O terceiro dia E está vivo Diz a Bíblia Romanos 8 34 Está vivo A direita De Deus Pai Intercedendo Por nós Ele está intercedendo Por nós Ele olha lá De cima E diz assim Para o Pai Oh Pai Ajuda O teu filho André Que eu Eu passei Lá na terra Que ele Passa Então É limitado Eles são limitados Os seres humanos Eu senti A terra Também Ajuda Ele lá Aí Deus Manda os anjos Deus manda O Espírito Santo Deus manda A força Deus manda A unção A autoridade E aí a gente Prossegue Para a glória De Deus Então A insolição De Cristo É um sinal É uma garantia Que eu e você Nós seremos Ressuscitados Agora Você imagina Nós vamos ter O mesmo corpo Que Cristo teve Você já imaginou isso? Porque a Bíblia Diz em primeira Carta de João Lá no capítulo 3 Versículo 2 O apóstolo de João Diz Ainda não está Manifesto O que nós Haveremos de ser Quando ele Vier Esse ele aí É Jesus Quando ele vier Nós seremos Semelhante A ele O que que João Quer dizer? Que nós seremos Deusas? Não Ele quer dizer Que nós Teremos o mesmo Corpo Glória Qualificado Que Jesus Cristo Ele pegou Depois da Ressurreição Que corpo é esse? É um corpo Que ultrapassa As paredes É um corpo Que não tem limite De velocidade Uma hora Nós estamos aqui Se nós quisermos Ir lá Para Para a Austrália É esse corpo É por isso que No milênio A igreja Que estará Com Cristo Renato Não terá Dificuldade Para se locomover Aqui Se você quiser Pegar um avião Para ir lá Para os Estados Unidos Você tem que pegar Um avião Aqui Aí tem que ir lá Para São Paulo E de São Paulo Vai para outro país Faz a ponte de ar E depois Desce para lá Quando nós Tivemos com um corpo Glorioso Tem que ir lá Nos Estados Unidos Já estaremos lá Para a glória de Deus No milênio Só no milênio Quando tiver o corpo Glorificado Glorioso Então queridos Não se esqueçam Da ressurreição De Cristo Cristo ressuscitou Logo nós Ressuscitaremos Porque cremos nisso A terceira memória Que não pode escapar Da tua mente Ali ó Da tua memória Aqui ó Da tua mente É acerca Da volta De Jesus Ele morreu Ele ressuscitou E está à direita De Deus Pai Só que a Bíblia Diz que ele vai Voltar E foi ele mesmo Que disse Que vai voltar Para não ter Resquício De dúvida Para não ter Confusão O último livro Da Bíblia É o livro De Apocalipse O último capítulo Do livro É o 22 E o penúltimo Versículo É o 20 Ele diz assim Aquele que Aquele que Tertifica Essas coisas Diz Certamente Cedo Vem Amém Vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Jesus Esse cedo aqui Você não pode interpretar Como as primeiras horas Do dia No nosso horário No nosso calendário Não Ele vai vir No tempo dele Este cedo vem Ele está perto de vir Sim Mas nós Não sabemos Quando será Mas que ela Está perto Nós estamos Vendo os sinais Acontecerem No mundo todo Nós estamos Vendo os sinais Nós estamos Vendo até o mar Morto Que não tem Vida nenhuma O Teodissal 26% De sal É o mar Mais salgado Do que os outros Mares E tu sabia Que foram encontrados Peixes Numa morta Numa profecia Que tem lá Em Ezequiel Lá no capítulo Os últimos capítulos De Ezequiel Fala Que encontraria A vida Numa morta Então nós Estamos vendo Um monte De sinais E Ele está Voltando Queridos Aleluia Não brinque De ser crente É verdade Não fique Perdendo tempo Com outras Coisas Que não Te leva A estar Conectado Com Cristo Tem muitos Crentes Que perdem Um monte De tempo No celular Fica até De madrugada No celular Outros Ficam de madrugada No jogo Outros Ficam De outras Formas Perdendo Tempo Não Queridos Aproveita Esse tempo Que você tem Nas coisas Que vão Edificar você Nas coisas Que vai Acrescentar Sua vida Tire tempo Para você Estudar a Bíblia Tire tempo Para você Orar Tire tempo Para você Cantar Sejam os hinos Da arpa Sejam os hinos Avulso Mas cante Faça alguma coisa Prepara a tua vida Espiritual Para que quando Ele voltar Você ouça O barulho Da última trombeta Você sabia Que um monte De crente Não vai ouvir O barulho Da última trombeta Tocar Muita gente Muita gente Não vai ouvir Esse barulho Por que? Porque não Estão preparados Que eles Eles não Estão prontos Para subir E eu E você Nós temos Que cuidar Da nossa vida Física Sim Temos que Trabalhar Temos Temos que Resolver as coisas Temos Só que Nós não Podemos tirar O foco Que Jesus Pode voltar A qualquer momento Aí o que Que nós vamos Fazer? Nós vamos cuidar Da nossa alma E vamos cuidar Do nosso espírito Também Vamos cuidar Vamos nutrir Vamos dar Os fortificantes Para ela Vamos dar As vitaminas Para ela Para a alma E para o espírito Vamos Estar fazendo Aquilo que a igreja Tem que fazer Evangelizando Pregando a palavra Vivendo ela Só alguém Olhar para mim Para você Nós temos Que ser um exemplo Quando alguém Olhar para nós Ele tem que Identificar Que nós Somos Diferentes Que nós Não fazemos Parte Do mesmo Grupo Daqueles Que vão Ficar Então O próprio Jesus Diz Aquele Que Dede Fica Estas Coisas Diz Aqui foi O próprio Jesus Que falou Não foi João João Apenas Escreveu O que Ele falou E se Ele falou É uma garantia Que ele Vai voltar Ele vai Voltar Glória a Deus De ser Por isso Nesses últimos Dias Deus está Usando Várias Pessoas Dando Revelações Visões Sonhos Para as Pessoas Alertar Aqueles Que estão Dormindo Ô Meu Filho Ô Minha Filha Alerta A minha Igreja Nesses últimos Dias E nós Temos Que Estar Vigilantes Nós Temos Que Estar Esperando O Noivo Voltar Lembre-se Disse Aqui O Senhor Jesus Ele Não Vai Vim Buscar Uma Próxia Ele Vai Vim Buscar Noiva O que Que É Uma Noiva Vigilante Sem Mancha Sem Mácula Sem Ruga É Uma Noiva Que Ele Vem Buscar Que Ele Vem Buscar É O Seu Povo Fiel Na Terra Nos Quatro Campos Deste Planeta Terra Ele Vem Buscar O Seu Povo A Sua Igreja Então Aquilo Que Paulo Diz Ele Diz Que Nós Temos Que Memorizar Pregar Falar Acerca Da Volta De Cristo Ele Está Voltando Trabalhemos Enquanto É Dia Que A Noite Vem Enquanto Ninguém Mais Pode Trabalhar Trabalhe Faça Alguma Coisa Em Pró Do Reino De Deus Evangelize Disse Pule Ore Por Alguém Faça Alguma Coisa Faça Alguma Coisa Ajude Alguém Pregue A Tempo E A Fora De Tempo Fale De Cristo Seja Por Rico Seja Por Pobre Seja Por De Qualquer Raça Qualquer Etnia De Qualquer Pobre Fale De Jesus Fale De Jesus Fale De Senhor Jesus Amém Então Nunca Se Esqueça Disso Três Coisas Que Nós Temos Que Memorizar Primeiro Sacrifício De Jesus A Segunda A Ressurreição De Jesus E A Terceira A Volta De Jesus